Olá, republicanos e republicanas de todo o Brasil, uma excelente semana para todos vocês. Nós terminamos, na semana passada, o período de convenções. O período de convenções foi do dia 20 de julho até o 5 de agosto e agora nós estamos, nesta semana e nos próximos dias, na fase burocrática do processo de registro das candidaturas. É importante que, passadas as convenções, aprovadas as nominatas, os candidatos, nós agora precisamos estar atentos com os advogados eleitorais do partido. Vocês que são presidentes estaduais, fiquem muito atentos. Vocês que são ainda pré-candidatos a deputados federais, deputados estaduais, fiquem atentos aí, junto ao partido no seu estado, para que o registro da sua candidatura seja protocolado no prazo legal, seja tudo feito de acordo com a lei, sem faltar nenhum documento. Sabe, às vezes nós não damos muita relevância, muita importância a este momento, que é o momento burocrático, é o momento de preparar a documentação, juntar os comprovantes, mas ele é extremamente importante, porque é a partir deste pedido, é a partir deste momento e destes documentos que serão juntados, que a justiça eleitoral vai homologar a sua candidatura. Você só será candidato efetivamente a partir da homologação da candidatura pela justiça eleitoral. Fique atento nestes dias para este momento importante do processo eleitoral. Um grande abraço para todos vocês, excelente semana e até a próxima!